Fala pessoal, chegando mais um Meu Clube e Sua História Internacional. E hoje vamos falar do Real Madrid, o maior campeão da Champions e que vai disputar o Mundial de Clubes 22 e 23. Você vai conhecer toda a história da equipe Merengue, sua origem, títulos, feitos, ídolos e muito mais. Antes deixa o like, não custa nada hein, e vocês não imaginam o quanto o like ajuda aqui o canal. Sejam bem-vindos ao nosso quadro Meu Clube e Sua História Internacional. Alá Madrid! O Real Madrid foi fundado oficialmente no dia 6 de março de 1902, pelos irmãos Juan Padroz e Carlos Padroz, com o nome de Sociedad Madrid Futebol Clube. Iniciado como um clube de futebol, logo adquiriu um caráter poliesportivo que o levou a desenvolver vários departamentos esportivos dentro da cidade e dentro do clube. Ele disputa suas partidas como um andante desde 1947 no estádio Santiago Bernabeu, anteriormente chamado de Novo Estádio de Chamartin, que conta com a capacidade atual para 81.044 pessoas. O terceiro maior estádio em capacidade da Europa. É um dos clubes mais populares do seu país. Já nos primeiros anos de fundação, o Real Madrid já conquistou alguns títulos, títulos esses em âmbitos regionais e até mesmo algumas edições da Copa do Rei. Até que na temporada 1931-1932, venceu o primeiro título espanhol da equipe Merengue. Campeonato espanhol que teve a sua primeira edição nos moldes nacionais em 1929 e teve o Real Madrid como vice-campeão. Depois do título de 31-32, o Real também venceria a temporada seguinte, 32-33. E aí, entraria em um hiato de títulos espanhóis. Só viria a ser campeão espanhol novamente na temporada 52-53 e a partir daí seguiu sendo um dos principais vencedores da competição. Hoje, o Real Madrid é o maior vencedor do Campeonato Nacional da Espanha. A primeira Liga dos Campeões da Europa, competição que é a cara do Real Madrid, foi conquistada na temporada 55-56. Depois, o Real venceria ainda as quatro próximas edições da Champions, mostrando para a Europa que a sua superioridade era inquestionável em âmbito também continental. Jogadores como o de Stefano e Puskas estavam e eram os destaques daquela equipe que conseguiu a maior sequência de títulos da história da UEFA Champions League. Em 1960, os Marengues venceram o Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, e foram pouco a pouco se tornando uma das maiores agremiações de futebol do mundo. A próxima Champions foi conquistada na temporada 65-66 e depois o Real só viria novamente a conquistar o continente na década de 90, tendo um hiato aí nas conquistas da Champions League por parte da equipe de Madrid. Nesse intervalo, o Real chegou até a ganhar duas adições da Liga Europa, que até tinha outra nomenclatura na época. O Real venceu a competição em duas temporadas seguidas, 84-85 e a temporada 85-86. Destaque também para o Penta Campeonato Nacional entre as temporadas 85-86 e 89-90, em que o Real foi absoluto no futebol espanhol naquele período. Na década de 90 e 2000, além de títulos, o Real conseguiu ter grandes jogadores vestindo a sua camisa. Tanto que sua equipe até ganhou o apelido de Galácticos. Jogadores como Ronaldo, Raul, Figo, Beckham, Cacilhas, Roberto Carlos, Kaká e outros fizeram história defendendo a camisa branca de Madrid. Mas o desempenho da equipe dos Galácticos não foi o aguardado. Em 97-98, 99-2000 e 2001-2002, a equipe conseguiria novamente vencer a Champions League e mostrar que era a maior equipe da Europa naquela época. Mas aí, mesmo com os Galácticos, nos anos seguintes, a equipe não foi tão vencedora quanto se esperava, tendo títulos apenas dentro do país. Até que na temporada 13-14, voltou a ganhar a Champions League. Outro jogador que marcou a época no Real foi Cristiano Ronaldo, ali mesmo, o robozão, que marcou seu nome na história do clube, tendo vivido os maiores anos da sua carreira com a camisa branca no Santiago Bernabeu. Depois, o Real teria mais uma sequência mágica. Entre as temporadas de 2015-2016 e 2017-2018, conseguiu por três vezes consecutivas vencer a UEFA Champions League, se credenciando definitivamente como a maior equipe na competição e abrindo vantagem no ranking de campeões da maior competição de clubes da Europa e do mundo. Com destaque, sempre para ele, Cristiano Ronaldo, sendo o grande líder em campo dessa equipe do Real Madrid. Alguns títulos nacionais, da Copa do Rei e da Supercopa, também marcaram os anos do Real Madrid. A rivalidade com o Barcelona crescia ano a ano, assim como a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi, que vestiam camisas opostas dos maiores clubes da Espanha. O Real também ganharia o mundo algumas vezes nas últimas décadas. Venceu o Mundial da FIFA em 2014, 2016, 2017 e 2018, juntando aos títulos que já tinha quando o Mundial de Clubes era apenas o torneio intercontinental, que era disputado em apenas um jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão da UEFA Champions League. Nesses moldes, o Real venceu em 60, 1998 e também em 2002, sendo o Real a equipe mais vencedora dessa competição em todo o mundo. Com uma nova geração que tem os brasileiros Vini Júnior, Rodrigo e Militão, o Real venceu a sua última Champions agora em 21-22, título que o credenciou a jogar o Mundial de Clubes que vai ser disputado agora em 2023 e lá vai encontrar com o brasileiro Flamengo. Real, que já teve grandes jogadores defendendo a sua camisa e que se tornaram ídolos merengues, como de Stefano e Puskas um pouco mais atrás. Depois tivemos jogadores como Figo, Raul, Zinedine Zidane e os brasileiros Ronaldo, Roberto Carlos e, por último, também tivemos Marcelo marcando história com a camisa do Real Madrid. Entre os principais títulos do clube estão 7 mundiais, sendo 4 mundiais da FIFA e 3 torneios intercontinentais que também valiam como Mundial na época. Nada mais, nada menos que 14 Champions League. Isso mesmo, ninguém chega nem perto do Real na superioridade da maior competição de clubes do mundo. O Real também conseguiu 5 Supercopas da Europa, 2 Ligas da Europa, 35 Campeonatos Espanhóis, número esse que credencia o Real como o principal campeão do torneio nacional. A equipe merengue também conquistou 19 Taças do Rei, Taça do Rei que é uma espécie de Copa do Brasil lá da Espanha. Também 18 Supercopas da Espanha, entre outros tantos títulos vencidos pelo Real Madrid. O seu estádio é o Santiago Bernabéu, que pode comportar confortavelmente ali na casa de 81 mil pessoas. Santiago Bernabéu, que está passando por modernizações para acomodar ainda melhor os fanáticos torcedores madrilenos. Inclusive, na última temporada, nós vimos alguns setores interditados para que pudessem ser feitas obras naquele setor específico. A obra no estádio está sendo feita por etapas, setor a setor, até que seja totalmente concluída e o estádio esteja pronto para receber, confortavelmente, a torcida do Madrid. Esse foi mais um Meu Clube Sua História Internacional, contando a história de um dos maiores, ou melhor, do maior clube de futebol do mundo, a equipe do Real Madrid. Se você gostou, não esquece o like, vai ajudar demais aqui o canal. Se você não é inscrito, perde tempo não, tem o botãozinho aí vermelho. Inscreva-se, já clica nele e você será o novo inscrito aqui do Gozaço. Segue também a gente nas redes sociais, é muito simples. Vai lá, procura por arroba Gozaço e você vai ter acesso ao nosso conteúdo também nas redes sociais vizinhas. Perde tempo não, vai lá, procura pelo Gozaço e segue a gente também na rede social da sua preferência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.